Eu tô aqui pra te mostrar o dia D O dia D, O dia D, O dia D, O dia D Eu vou piscar, 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 piscar Já era O dia D, 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 O dia D Então vamos, com a sua cabeça, vamos para esses lugares. Depois do primeiro, o impressionante de grandes estudantes na rua. O segundo, o que nos impressiona, é organização de espaço. Aqui é uma organização de urbanismo. É ótimo, muito criativo, muito современно. E, que não importa, com o sabor. Nascida-se. ... ... ... ... ... Um tempo de duas horas em este país, não há duas semanas, não há duas semanas, não há duas semanas, mas, provavelmente, não há muito tempo. Vou fazer uma espécie de arquitetura. Vou fazer uma espécie de construção para o nosso costume, e mesmo assim, na sua maneira. O que é, o que é, o que é, o que é? O que é, 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 o que é. E, em geral, ele cresce, como ele quer. Ele tem a isso, absolutamente. E aí o que faz o estado feliz para a vida da vida. Olha como organizam o movimento de camiseta. Especialidade de camiseta, de rodas, de rolha, de skater, de morter, de qual eu gosto, mas não para automóviles. E ninguém não sai, porque o camiseta é uma camiseta com especiais. Más que mi carne Incende mi voz No desciende El valor Incende mi voz No menos, no menos No menos Porque, a veces, vamos a la música, vamos a la música A la música No, no, no No, no, no No, no No Excelente el concierto La pianista, muy temperamental Vive el concierto Aparte de la técnica que tiene Pero espectacular La pianista, muy temperamental